Então, obrigado, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço imensamente o convite que me foi feito para palestrar aqui no plenário. É a primeira vez que efetivamente palesto nesse plenário aqui, que foi onde aconteceu a nossa prova da magistratura, isso há mais ou menos cinco anos. Eu cumprimento aqui também a mesa, meu juiz amigo, amigo juiz, pode ser também, nos termos da lei, meu amigo íntimo, doutor Roberto, que era meu parceiro de estudos também na época de concurso, doutora Ana também, que é uma parceira da Escola da Magistratura, uma exímia professora, excelente profissional da advocacia, com quem tenho muita alegria de judicar quando presente nas audiências. Queria começar a minha exposição fazendo um discurso de união e depois tentarei explicar por quê. Nesse momento de crise institucional, crise política, ética pela qual nós passamos, eu acredito que as nossas instituições, a advocacia e a magistratura, independentemente das divergências que tenham, tem que se unir nesse momento em prol de combate a eventuais injustiças, eventuais calas que se venham a apresentar contra o Poder Judiciário, afinal, ambos somos pilares de todo o Poder Judiciário. E me preocupa a forma com que o estágio atual político tem, de certo modo, tratado tanto a magistratura quanto à advocacia e isso se percebe nesse projeto de lei em alguns pontos. Eu vou deixar claro aqui também, até porque fui alertado para tanto, que a exposição não se refere a qualquer intenção ideológica de exposição para um lado, para outro, para tudo ou para nada, mas sim, partindo da ideia de uma norma aposta, tentar compreender como que nós vamos aplicá-la depois. Se alguns preceitos serão ditos inconstitucionais, enfim, isso é outro momento. O que a gente vai tentar observar é quais os impactos que a reforma traz para a magistratura e para a advocacia e nesse nosso ponto especificamente com relação à elaboração da sentença, à fixação dos critérios para a sentença. É preciso que que nós venhamos a debater aqui. E até um colega brincou que a velocidade da criação desses novos preceitos da CLT ocorreu a 299.792.458 metros por segundo, que é a velocidade da luz. Então, a gente não conseguiu muito debater, assim como aconteceu com o novo CPC, em que ficou anos com debates calorosos, com a participação de inúmeros juristas. E um fato que pode ser um pouco diverso é que o novo CPC sedimentou aquilo que a doutrina e a jurisprudência apontavam como caminhos ideais para a legislação, corrigiu determinadas lacunas ontológicas, axiológicas e positivou situações que precisavam ser revistas, seja pela evolução dos mecanismos telemáticos, enfim. Já a CLT, perdão, a Lei nº 13.467 trouxe diversas situações cuja ideia seria de afastar a insegurança jurídica, mas que em contrapartida, pelo menos na minha visão, foram criadas de uma forma dissociada do texto antigo da CLT. Então, se nós compararmos, e eu digo isso porque no trabalho de interpretação para fim de sentença, nós precisamos fazer uma análise sistemática da CLT, e nisso se inclui esse apenso agora da Lei nº 13.467. E não sei se isso veio de modo a afastar a insegurança jurídica, porque se nós seguíssemos a mesma lógica da criação do novo CPC, muitas das súmulas, por exemplo, orientações jurisprudenciais do TST, deveriam então ser positivadas, então positivar aqueles entendimentos já consolidados. Então, essa preocupação que eu tenho com relação inicialmente à questão da sentença e da forma de interpretação das nossas decisões judiciais. Um primeiro ponto que vai chamar atenção, e nós teremos diversas discussões aqui, não me proponho a dar nenhuma solução, a ideia é jogar o tema ao ar para que nós possamos entender quais são as problemáticas que nós temos, se respeito à avaliação do direito no tempo. Como que nós vamos aplicar as regras de direito material que foram trazidas e, posteriormente, as regras de direito também processuais a partir de novembro? Nós sabemos que, pelas regras de direito material, vale a lei do tempo do ato, isso daí é uma máxima do direito civil. Mas como que nós vamos fazer essa aplicação? Vai existir direito adquirido sobre legislação heterônoma? Ou seja, um contrato determinado, um determinado contrato foi redigido sob a égide de uma lei anterior, essa lei acaba sendo revogado, esse artigo acaba sendo revogado pela previsão da Lei nº 13.467. Aquele direito é perdido, mesmo tendo sido o contrato de trabalho pactuado sobre aquela realidade, só porque houve alteração legal? Se fôssemos analisar sob a ótica exclusiva do direito civil, eu responderia, olha, esse direito acabou sendo perdido. Mas o próprio TST já deu, pelo menos no caso dos eletricitários, a notícia de que essa história de que vale a lei do tempo do ato deve levar em consideração a existência da condição mais benéfica. Então, se determinado contrato foi pactuado com base em uma lei, mesmo que essa lei venha a ser alterada, nós teremos que manter essa situação, teremos que manter essa condição mais benéfica para o decorrer deste contrato. Com relação às normas de direito processual, essas sim deveriam ser incidentes no momento em que vigentes, e aí salvo algumas questões específicas, como com relação aos honorários advocatistas, que acredito que a doutora Ana vai falar até um pouquinho melhor, então não vou invadir muito esse assunto. Mas as discussões sobre se tratarem, por exemplo, os honorários advocatistas de um direito híbrido, tanto processual quanto material, e qual o tipo de enquadramento que nós vamos dar a ele pelo fato de que na sua postulação existe um caráter de pecúnia, nesse seu pedido. Ele não é puramente processual, se eu não vou mudar um prazo, diminuir, aumentar, mudar uma regra específica do processo, haverá um efeito pecuniário. E quando há um efeito pecuniário, existe uma preocupação também maior no trato da disciplina. Mas aí se alguém me perguntar, tá, mas a sentença vai mudar ou não vai? É inegável que ela vai mudar. Em primeiro lugar, vários direitos foram alterados. Questão de análise de grupo econômico, tempo à disposição, a prescrição intercorrente, jornada e itinere, o teletrabalho, a questão específica do dano extra-patrimonial, o labor insalubre da gestante, a sucessão trabalhista, tudo isso nós teremos que fazer novas avaliações quando apreciarmos a sentença. Talvez seja o momento de a gente trocar na petição inicial, na contestação, e na nossa sentença, aquele modelinho velho lá, dar a atualizada, já mexer também com o novo CPC, já deixar tudo prontinho, porque muita coisa acabou sendo modificada. Outros pontos específicos com relação a alterações de direito processual que implicarão alteração nas nossas decisões. Por exemplo, nós temos ideias antes sequer cogitadas, como, por exemplo, a história da multa para o empregado que não comparece à audiência inicial. Isso parece que antes ninguém nem comentava isso em doutrina e jurisprudência. Outras situações já eram, ainda que refratárias e sem posição legal, já admitidas, como, por exemplo, no fato de que, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, o sucumbente na perícia deveria custeá-la. Essa é uma questão que talvez fosse esperada que fosse trazida pela reforma. Mas eu dizia para vocês, no começo da palestra, e parecia que a ideia era só dar um discurso de início de palestra, um discurso amistoso, de que nós precisaríamos estar unidos e tentar entender por que a magistratura e a advocacia, e talvez a advocacia em especial, tenha um certo prejuízo com a reforma. Veja, repito, minha intenção não é de fazer nenhum tipo de discurso ideológico, não quero me posicionar nem para A, nem para B, nem dizendo que concordo, nem que discordo, afinal, existem pontos que são interessantes do projeto. Mas, a partir do momento que o juiz tem como restrição na sua atividade de judicar e de interpretar, quem que sai prejudicado com isso? Para que serve? Qual é o papel principal do advogado no processo, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa? Não é interferir no posicionamento do juiz? Você não concede o prazo simplesmente para a forma e quem... e o novo CPC veio de maneira muito enfática dizendo que o contraditório não pode ser meramente formal, tem que ser substancial. Não basta que eu dê um prazo para outra parte, eu preciso que a outra parte me influencie na decisão. E se eu tenho uma regra estanque que diz, olha, você não tem margem nenhuma de interpretação nesse ponto, qual o papel do advogado nesse caso, então? Como que ele vai conseguir me influenciar? Como que ele vai modificar o entendimento do juiz, do tribunal, de súmulas, levar a matéria adiante, se a regra é estanque? Não sei se muitos se recordam, mas um ganho, talvez o maior ganho do direito do século passado foi a argumentação pós-positivista, a valorização dos princípios, a valorização da interpretação. A partir do momento que o juiz pôde interpretar, auxiliado pelo trabalho dos advogados e das partes, é que nós tivemos um ganho e nós passamos da figura do juiz que fazia mera subsunção do fato à norma para o juiz que fazia a interpretação. E a partir do momento que a gente encontra regras que buscam violar, e veja, não estou falando aqui nenhum discurso de restrição de direito, nenhum direito a mais, nem a menos, não é isso. Analisando a nossa atividade jurisdicional e a atividade da advocacia, nós tivemos uma restrição enorme. Se, até por curiosidade, dei um control F na lei e nós encontramos o verbete não na lei 3.467 90 vezes. Algumas se encaixam na própria literalidade, enfim, da lei, mas 30, pelo menos 30 dessas disposições dizem respeito a não caracterizará, não formalizará, não integrará, ou seja, disposições específicas sobre as quais não cabe nenhum tipo de margem de interpretação. Cito, por exemplo, o caso da, veja, novamente, sem qualquer ideal ideológico, mas a questão do banco de horas e do acordo de compensação. Temos um entendimento do TST, já pacífico, destacado na Súmula 85, que diz que a prestação de horas extras habituais implicará a nulidade desse acordo de compensação. Bom, agora nós temos uma previsão expressa da lei que diz, a prestação de horas habituais não implicará a nulidade. Certo, muito bem. O que isso quer dizer para mim? Se tiver uma prestação habitual, seja de uma hora por dia, de duas horas por dia, de 80 horas por semana, um trabalho a condição análoga de escravo, eu não vou poder anular, esse acordo vai valer. Ah, mas daí você pode dizer, poxa, você está sendo muito protetor, essa regra aqui veio para equilibrar alguma situação de insegurança. Não, no sentido contrário, então, se eu não posso, se eu posso exigir uma prestação a mais e isso não implica a nulidade, o empregador também vai ter que se sujeitar ao fato de um empregado, por exemplo, dizer, eu também vou fazer uma prestação mínima aqui, igualmente você não vai me dispensar por justa causa. Ou seja, a isonomia dos mecanismos que nós temos aqui. Existem também outras, vou tentar citar aqui várias, mais ou menos um pupurri de direitos aqui que foram trazidos, mas nós temos uma ressuscitação em sinal contrário daquele texto da súmula 330. Como que vai funcionar essa quitação especificamente, o que muito se comenta é vamos precisar das ações declaratórias, vamos precisar das ações de exibição de documento, ou seja, uma regra que foi criada supostamente para eventualmente inibir o acesso ao judiciário, ou então, em outras palavras para quem assim prefere dizer, fortalecer a discussão entre as partes, a discussão entre os sindicatos, a maturação e a maturidade dessas discussões pré-judiciário, mas nós não conseguimos identificar qual que é a repercussão disso e parece que isso criou até mais problemas interpretativos do que antes. Então, a regra que se propôs a criar segurança jurídica talvez tenha criado um pouco mais de insegurança e nós tenhamos aqui que quase começar do zero em diversas situações para saber o que nós vamos fazer. Eu assisti a palestra hoje pela manhã do doutor Daly Grave e ele dizia assim, olha, talvez os advogados no primeiro momento acabem julgando algumas situações aí para a gente olhar depois, mas a hora que você chegar no colo do juiz ele vai ter que julgá-lo logo de plano, não vai dar para ficar perdendo mais tempo e analisando o processo só na instrução, que é o que se costuma fazer, vamos ter que olhar tudo lá no inicial, saber se vai precisar emendar. Então, são situações que acabam interferindo diretamente no nosso dia a dia. Dentro dos pontos também que me chamam bastante atenção e me chamou e confesso que fiquei confuso e ouvi também o professor Homero Batista em outros momentos comentando que talvez a gente tenha que fazer uma ginástica muito grande para manter a constitucionalidade desse preceito, que é o que diz respeito à tarifação do dano moral. Tenho a impressão e o projeto de lei, como nós, sem qualquer crítica expressa ao legislativo, talvez implícita, mas existe a necessidade de um projeto passar por diversas casas e comissões e não é possível que ninguém tenha visto a jurisprudência do STJ e STF com relação à tarifação do dano moral. É jurisprudência antiga, são preceitos assim que já foram declarados inconstitucionais década de 70, 80 e foram reiterados em julgamentos mais recentes. Dizendo o seguinte, critério de arbitramento é judicial. E aí falo de novo, estou querendo proteger o juiz, não estou dizendo um recado para os advogados. Se está tarifado, se tiver uma situação absolutamente fora do padrão, ela vai seguir o padrão. E aí qual que é a interferência que o advogado vai ter? Ah, não, eu vou conseguir dizer que ao invés de três salários mínimos é dois, é um. O que muda isso? Nada. Isso não muda absolutamente nada. Então, essa restrição da interpretação restringe o poder de contraditório, restringe o poder do advogado de atuar no processo. Mas o que é curioso com relação ao dano moral especificamente é que ele, para a sentença, se propõe a ser um sistema autossuficiente. Logo no primeiro preceito, artigo 223a, já diz assim, apenas esses preceitos é que serão aplicados, ou seja, os outros não. Código civil, esqueça, nunca vi por aqui, nós vamos aplicar só a CLT. Muito bem. Mas como é que nós vamos criar alguns critérios específicos se eu não tenho ali, então, a caracterização, ele está querendo falar para mim de nexo causal, causalidade direta, causalidade adequada? Não, você não vai procurar no Código Civil, é a CLT. É a CLT que vai dizer para você, então, bom, eu vou, com a minha boa vontade, a ginástica lá sugerida pelo professor Romero, eu vou procurar, então, como que eu vou resolver essa situação. Vou começar logo por um problema, talvez, de ordem teórica, acadêmica. Fala-se em reparação. Há muito tempo que você já se discute que danos extra-patrimoniais não são reparados, eles são compensados. Então, eu posso sair, então, de sacanagem e dizer assim, bom, já que ele fala reparação e eu preciso compensar, então, eu não aplico nada, porque eu vou para a compensação, e aí na compensação eu puxo lá o Código Civil. Óbvio que nós não faremos essa interpretação desleal, espero que assim não se faça e também, por favor, não surgiram. Mas a ideia é de que o sistema comporta isso e veja, talvez um pouco mais conversado o projeto de lei, já tivesse tido essa alteração para constar reparação ou compensação, ainda que a discussão possa aparecer para fins meramente teóricos, acadêmicos. Outra questão é que se esqueceu de colocar nessa ideia de autossuficiência e de independência da CLT nesse ponto, como violação a direito personalíssimo à vida privada. Então, a gente procura ali, não tem vida privada, a vida privada consta da Constituição, violação à vida privada implica direito àquele que ofender, indenizar esses danos, mas no texto da CLT não consta. O que me leva a crer isso? Será que o legislador confundiu e achou que era a mesma coisa a vida privada com intimidade? A Constituição separa os dois, a doutrina de jurisprudência separa os dois. Mas me parece que o texto da CLT esqueceu de colocar a vida privada. Em várias literaturas que eu tenho observado recentemente também, tem constado que fala, não, mas veja, nós faremos uma interpretação ampliativa, esse rol aí, essas menções, elas devem ser interpretadas de maneira a ampliar esses direitos, essas situações. Será que com um preceito de lei, da lei 3.467, que se propõe a ser autossuficiente? Logo no início diz, só vão aplicar esses preceitos da nova lei. Eu consigo interpretar que quando ele fala de sexualidade, ele está querendo dizer liberdade sexual, por exemplo? Não sei se eu consigo interpretar isso, porque a ideia vem de uma total restrição de direitos e isso me deixa com um pouco de dúvida. Dani Ricochete, por exemplo, quem já também se questionou sobre isso. Olha, não aplicaremos mais nada a não ser isso. E os únicos que podem postular as indenizações são as vítimas diretas. Então, vítima em Ricochete, não. O titular exclusivo é aquele que sofreu. Mas como é que eu vou fazer uma interpretação ampliativa, novamente, se você está dizendo que é autossuficiente e me parece que o Ricochete não vai se aplicar? E nesse ponto até é um texto bem interessante do Dr. Cássio Colombo, quando ele faz um paralelo com a teoria do trem, a teoria do bonde, é bastante relevante, quando faz até a comparação das indenizações. Se fosse a mesma coisa ou algo parecido ocorrendo na competência do juiz estadual, haveria uma série de indenizações, inclusive, para os parentes, aqueles diretamente afetados. Mas parece que pela nova CLT, nessa roupagem aqui, não. O Dani Ricochete, ele fica violado. Eu falava desses bens juridicamente, supostamente ou potencialmente violáveis, e a gente tem também uma outra previsão que parece não isonômica ou talvez até um pouco preguiçosa da lei. Ela coloca assim, são os bens juridicamente tuteláveis. Aí diz lá honra, intimidade. Quando a gente coloca na lei, nós que somos intérpretes, são as leis, parece que o rol é taxativo. Se eu quisesse dizer, ou são os bens, perdão, parece que o rol é taxativo. E a intenção do legislador foi tão deliberada, que ele coloca quando o caso de violação de direitos personalíssimos da empresa, diz assim, são bens juridicamente tuteláveis. E o que dá a transparecer é, ou não lembrou de todos os tuteláveis da pessoa jurídica, ou então de propósito que só criar um rol exemplificativo. Mas ainda que tenha querido criar um rol taxativo para violação à pessoa física, no caso aqui seria o trabalhador empregado, ele esqueceu pelo menos da vida privada, sem falar de vários outros. Existem várias outras interpretações, e aqui falo de novo dos problemas que eventualmente teremos para a sentença. O artigo 223E, por exemplo, ele diz que são responsáveis pelo dano. Na verdade, são responsáveis pela indenização, não pelo dano, porque é responsável pelo dano. E aí também não fala nessa super ideia de ser autossuficiente, como que fica a aplicação do artigo 932, inciso 3, por exemplo, que é aquele que trata da responsabilidade do empregador pelos atos dos seus prepostos empregados. Ele diz assim, são responsáveis pelo dano, são esses. Ele não traz nenhuma outra especificidade. Olha, se o empregado atuando nessa condição causar o dano a outro empregado, por exemplo, um preposto, ele será o responsável. O empregador será objetivamente responsável. Ele não fala isso nesse texto da CLT, mas, como dito lá no início, restringe por completo a aplicação do Código Civil. Acabou, então, com essa responsabilização objetiva sob esse viés, falando em responsabilidade objetiva. Cadê a previsão dela no artigo 223? Não existe também. Não há nenhum preceito do qual decorra, porque sempre se fala em culpa ou dolo, que são a culpa em lato senso. Então, são critérios dos quais eu não consigo numa interpretação. E veja, quando nós interpretamos a lei, principalmente a lei que pune ou a lei que cria multas, a interpretação deveria ser restritiva e não ampliativa. Mas aí agora vamos chegar num ponto mais específico com relação ao dano moral, que é o da tarifação. De onde que saíram esses critérios? De 3, 5, 20 e 50. Por que que não foi 5, 10, 15, 30? De onde que veio esse critério? Qual o critério científico para dizer que é justo ou injusto ou é proporcional? Quem disse que 3 corresponde a leve, média, grave e gravíssima? De onde que nós tiraremos essas interpretações? Para um sistema que quis se mostrar autossuficiente, mais uma vez eu digo, deixar para o legislador, perdão, para o intérprete e para os advogados, definir o que é leve, grave, gravíssimo ou médio, é quase que um tiro no pé, porque para um a situação vai ser grave, para outra a situação vai ser gravíssima, o mesmo fato. Então nós continuaremos tendo o mesmo problema de enquadramento fático. E por que a gente tem isso? Porque a tarifação do dano moral, o arbitramento do dano moral, sempre foi um trabalho muito complicado, seja para quem está no primeiro grau, são inúmeros critérios, a lei aqui talvez até tenha acertado um pouco em tentar dizer quais, e aí ela até colocou de modo exemplificativo quais seriam, mas tentar esgotar e tentar dizer qual o parâmetro, repetindo a crítica que fiz com relação à construção comparada do CPC. A doutrina de jurisprudência já vinha evoluindo há muito, pautada pelo princípio da isonomia, que não se deve levar em conta o padrão salarial do ofendido para qualquer tipo de indenização. Então, no mesmo ambiente, pela mesma ofensa, um encarregado, por exemplo, ofende o gerente, ofende o empregado de mais baixo escalão, um vai receber uma indenização três, quatro vezes maior pelo mesmo fato, pelo simples fato de receber um salário inferior. Sendo que talvez aquele outro tenha sido mais ofendido por outros critérios a ser levados em conta. Quase? Cinco minutos? Quase terminando o tempinho, então já vou apressar. Mas por que eu fiz toda essa crítica interpretativa? Ah, daí vocês vão me dizer, mas como juiz, você vai ter a possibilidade de fazer uma interpretação da forma que você quiser, assim como sempre foi, o ativismo tem os seus limites razoáveis e proporcionais, e o advogado vai te auxiliar nisso, como sempre auxiliou. Afinal, se há súmulas deferindo o direito daqui e dali, restringindo daqui e dali, isso decorreu da atuação da parte empregada ou da parte empregadora. Mas aí nós abrimos o artigo 8º da CLT, que na minha opinião, inclusive, nos parágrafos 2º e 3º, que foram os inscritos pela nova lei, e que, na minha opinião, não têm muita conexão com o próprio CAPT, eles destacam que súmulas e outros enunciados de jurisprudência ditados pelo TST e pelos tribunais regionais do trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Bom, então parece que a solução é que o TST não sumule, então, né? Basta o TST julgar, né? O TST, então, julga lá nas suas turmas, na SDI, julga lá, muda o direito, cria obrigação e restringe, mas não faz a súmula. Veja, a redação aqui quis passar um recado e talvez tenha passado outro, né? Tenha dado, talvez, um tiro no pé. Parem de sumular, continuem julgando do jeito que bem entender. E a ideia da lei não foi essa, mas a ideia que talvez se interprete seja. Mas será que esse recado foi dado só para o TST e para os tribunais? A partir do momento que você diz, não crie por meio dessa decisão de segundo ou terceiro grau direitos e não restringe a direitos, ou seja, não faça interpretação diversa da suposta concretude que tem a lei, digo suposta porque a lei deve ser genérica e abstrata, você manda esse recado também para o juiz. Primeiro grau, não crie e não restringe a direitos. Você não pode fazer isso. Mas nem sempre a lei é clara. E aí a minha crítica é, se a ideia dessa reforma da CLT, da reforma trabalhista, fosse a de estabelecer segurança jurídica, por que não deixar alguns preceitos mais claros? Por que quando se falou não haverá sucessão ou não haverá responsabilidade do sucedido? Por que não se explicou o que é sucessão? Tem um tema que, se forem curiosos para consultar, sobre sucessão, diz respeito ao ponto. A passagem exclusivamente do ponto comercial implica a sucessão? Ninguém diz ao certo. Ah, implica porque... Não, mas não teve continuidade da prestação de serviço por nenhum empregado. Era um locador determinado lá, ele locava uma padaria para alguém, tinha lá seus empregados, esses empregados foram dispensados, encerrou o contrato de aluguel. Ele lá botou aquela propriedade para ser alugada novamente, veio lá, por coincidência, uma outra padaria, se estabelece naquele mesmo local. Aí a parte exequente falou assim, olha, tem um sucessor lá porque é padaria, mesmo lugar, então eu quero cobrar as verbas desses trabalhadores antigos aqui dessa empresa. Mas, assim, no 85% lá, ou no 15% do Dr. Israel, com certeza alguém de plano destacaria que haveria, ou pelo menos presumiria a existência de uma sucessão, sem qualquer tipo de investigação, por quê? Porque a lei não diz, e a lei, nesse caso, ela podia dizer, ela podia ajudar. Podia falar de pontos específicos do trespasse que nós falamos, só no Código Tributário, artigo 133, mas a lei não fala, ela poderia ter auxiliado nesses pontos. Já estou quase finalizando. E, para concluir, destacando a questão que eu falei para vocês dos 30 e tantos não, não e não que nós temos, a impressão que eu tenho da reforma, sem falar de qualquer critério ideológico aqui repetindo, se foi boa para os trabalhadores, se foi boa para os empregadores, se isso vai reduzir ou não desemprego, se vai melhorar a economia do nosso país. Eu confesso que eu não tenho capacidade nenhuma de saber dizer, se eu disser alguma coisa aqui vai ser puro achismo. Mas a resposta que eu tenho é que talvez a CLT nova, pela reforma trabalhista, por esses preceitos, tenha se apresentado como um apenso totalmente dissociado da lógica que nós tínhamos. E, sem falar de qualquer prejuízo ou benefício social, eu vejo um prejuízo muito grande para a atuação jurisdicional, para a atuação dos advogados, no que diz respeito a uma limitação da interpretação. A partir do momento que nós temos limitações e interpretações, vocês, advogados, têm também limitações do poder argumentativo. E ambos ficamos fraquecidos e talvez nem tenhamos nos percebido disso. Então, fica, mais uma vez, o meu recado de união das instituições. Acho que esse é o momento de deixar qualquer tipo de divergência do lado. E nós percebemos que talvez estejamos sendo colocados um pouquinho para trás nessa dita reforma trabalhista. Muito obrigado a todos. Então, já passo a palavra. Obrigado. 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 Obrigado.